Você acha que vamos encontrar animais selvagens? Pode ser. Animais que gostam de comer palha? Alguns, mas também leões, tigres e ursos. Leões? Tigres e ursos. Leões, tigres e ursos. Meu Deus. 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 Vamos lá. Vamos lá. Quem será o primeiro? Posso lutar com os dois juntos, se quiserem. Posso lutar com uma pata amarrada nas costas. Posso lutar com vocês num pé só. Posso lutar até com os olhos fechados. Escondendo o machado aí. Bancando esperto, hein? Aqui, tome. Vá embora e deixe-nos em paz. Assustado, hein? Com medo, hein? Por quanto tempo se conserva fresco nessa lata? Vamos. Levante, Lute. Sua giligosa de lata. Vem aí, Lute, seu feixe de palha velha. Agora ficou pessoal, hein, Leão? Levante-se e acabe com a prosa dele. Por que você não acaba com a prosa, hein? Eu nem o conheço, sabe? Vou acabar pegando você, filhote. Não tem vergonha? Por que você me bateu? Eu não mordi você. Mas você tentou. E já é bem ruim ameaçar um homem de palha, mas saí por aí perseguindo um cachorrinho. Mas você não tinha que me bater, tia. Meu nariz está sangrando. Ah, desculpa. Também não precisa fazer todo esse alvoroço. E da próxima vez que perseguir animais pequenos, vê se toma mais cuidado. Ora, você não passa de um leão covarde. Está certo, eu sou um covarde. Eu não tenho coragem. Eu sempre tenho medo. Olhe para os círculos dos meus olhos. Eu não durmo há semanas. Por que não tenta contar carneiros? Isso também não dá certo. Eu tenho medo deles. Isso não é bom, não. Você não acha que o mágico poderia ajudar ele também? Ah, eu acho que sim. Por que você não vem conosco? Estamos indo para o mágico de Oz. Para pedir um coração? E um cérebro para ele. Ele poderia lhe dar coragem. Bem, não vão sentir vergonha sendo vistos na companhia de união covarde. Eu sentiria. Não, claro que não. Puxa, isso é muito amável de sua parte. A minha vida tem sido quase insuportável. Não, não. Está tudo bem agora. O mágico vai dar um jeitinho. É, é que faz tanto tempo que eu preciso dizer a você como eu me ensino. Está bem, pode dizer. Maravilha. É. I'd be brave as a blizzard, I'd be gentle as a lizard, I'd be clever as a gizzard. If the wizard is a wizard, who will serve? Then I'm sure to get a brave, a heart, a home, the knife. Oh, we're off to see the wizard, the wonderful wizard of ours. If here he is, the wizard of whiz, if ever a whiz there was. If ever, oh, ever a whiz there was, the wizard of ours is one because, because. Cosby, 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 cosby!